O que será? O seu olhar eu fiquei, no seu coração eu morri Pra te amar Tudo começou numa partida de amor Que você fez sentir o seu calor E o seu olhar me fez perder A luz das estrelas faziam sentir A lua arrefeceu o caldo do nosso amor Me lembro que um dia você me beijou A luz das estrelas faziam sentir A lua arrefeceu o caldo do nosso amor Me lembro que um dia você me beijou E será? O seu olhar eu fiquei, no seu coração eu morri Pra te amar E será? O seu olhar eu fiquei, no seu coração eu morri Pra te amar Será que você ainda me ama? E quero saber se é verdade E quero te guardar no fundo do meu coração E quero saber se você me ama Se o seu sorriso comigo da sua fama E com teu amor eu me deixou louco 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 Casa comigo E com teu amor eu me deixou louco E com teu amor eu me deixou E com teu amor eu me deixou louco E com teu amor eu me deixou louco Você ainda me ama E quero saber se é verdade E quero te guardar no fundo do meu coração Eu quero saber se você me ama E se seu sorriso comigo usa a fama Enquanto eu o amor me deixa louco Casa comigo Tô ficando louco E será, será que você ainda me ama E quero saber se é verdade E quero te guardar no fundo do meu coração E quero saber se você me ama Se seu sorriso comigo usa a fama Enquanto eu o amor me deixa louco E será, será que você ainda me ama E quero saber se é verdade E quero te guardar no fundo do meu coração Eu quero saber se você me ama E se seu sorriso comigo usa a fama Enquanto eu o amor me deixa louco Casa comigo Tô ficando louco Casa comigo Tô ficando louco